Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ciência e como o seu desenvolvimento ajudou a humanidade a vencer vários de seus medos ao longo da história. A ciência é o conhecimento que explica os fenômenos, obedecendo as leis que foram verificadas por métodos experimentais. Baseia-se na regularidade, na previsão e no controle de fenômenos, dos fenômenos que podem ser observados. O objetivo da ciência é explicar, o objetivo da ciência é descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. Se a definição de ciência pode ser posta em poucas palavras, a história da ciência é de espetacular grandeza, uma aventura magistral, levada a cabo por grandes homens decididos a descobrir o que até então todos desconheciam. E compreender que os homens de suas épocas tinham como mistério. O medo do desconhecido geralmente é lembrado na ciência, muitas vezes com o receio de não dominar completamente aonde pode chegar um determinado experimento ou uma determinada descoberta. Por isso, constantemente em alguns assuntos científicos é lembrado um mito. Esse mito é o mito da caixa de Pandora. Como é que é esse mito? Como é que é esse mito? Existia um deus grego chamado Zeus, e Zeus entregou uma caixa a Pandora e fez uma recomendação. Que Pandora nunca deveria abrir a caixa para ver o que tinha dentro. Mas o que tinha dentro dessa caixa, afinal? Essa caixa continha várias desgraças que podiam afetar o mundo. A guerra, a discórdia, o ódio, a inveja, as doenças do corpo e da alma. Mas também tinha lá no fundinho da caixa a esperança. Evidente, como todo ser humano é tão curioso, Pandora não conseguiu resistir à curiosidade. E abrindo a caixa, o que aconteceu? Saiu tudo, ela liberou todos esses males, ela ficou arrependidíssima. E tornou a fechar a caixa correndo. Só que ela prendeu a esperança dentro da caixa. Há outras interpretações para essa história. Mas o caso da ciência sempre é lembrado para o aviso de mexer com o desconhecido. O que pode acontecer e o que precisamos ter também. Foi lembrado, por exemplo, no desenvolvimento das usinas atômicas. Outro exemplo, nas viagens espaciais, quando começaram a se desenvolver. E hoje vem à tona novamente, quando se fala do desconhecimento do alcance que pode chegar à inteligência artificial. Você já deve ter ouvido esse assunto em algum lugar. Outra visão, usando o mito da caixa de Pandora, é no resultado das práticas científicas. E a mudança que pode ser provocada com a tecnologia em nosso estilo de vida. Os produtos e os conhecimentos científicos e técnicos, eles penetram as sociedades e as transformam por meio dos mercados do consumo ou pelo uso. Mas sem levar em conta as implicações sociais, as implicações morais e até as ambientais. Bom, para verificarmos uma introdução à origem da ciência, eu vou convidar vocês para prestarem atenção muito nesse vídeo que vem a seguir. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo, por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia, na Constituição Federal de 1988, e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a cinco pontos principais. Colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Lutar pela qualidade e universalidade da educação. Defender os interesses dos cientistas. Promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência. Lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas. E também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os dois grandes motores do progresso humano. Mas com o desenvolvimento da ciência ocorreu a fragmentação do conhecimento. As diferentes áreas do conhecimento adquiriram ao longo dos anos características muito próprias. Cada disciplina carrega em si uma forma de pensar que se manifesta em suas formas de interpretar o mundo na linguagem desenvolvida para a descrição de seus fenômenos e nas diferentes técnicas de investigação e transformação da realidade. Com isso se formam as diferentes especialidades que se definem não apenas pela construção de um objeto de estudo específico, mas por suas formas de pensá-lo e torná-lo inteligível. Exemplo, vamos verificar um trabalho científico de um grupo de jovens cientistas aqui do sul do Brasil que desenvolvem a paleontologia, que é uma ciência que estuda os seres vivos que viveram num passado muito remoto na Terra. Aqui em nosso país, eles estão pesquisando os animais pré-históricos dos chamados registros fósseis. Opa, o que é registros fósseis? São os vestígios preservados de animais, plantas e outros seres. E rochas com moldes de corpo ou parte de rastros e pegadas desses sobreviventes lá, desses viventes nesse período. Preste atenção aí nesse vídeo e vamos aprender um pouquinho. O ano é 2019, mas a nossa viagem hoje remete a milhões de anos. Estamos na região da 4ª Colônia, em São João do Polesine, onde aconteceu a descoberta do fóssil de um dos mais antigos dinossauros carnívoros do mundo, Ignatovórax Cabreirai. A descoberta acaba de ser anunciada para o mundo no periódico científico Pierre Jay, pelos pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia, o CAPA, que desde 2014 vem trabalhando nesse estudo. O fóssil foi estudado durante uma tese de doutorado de um estudante da UFSM, que é o Christian Pacheco, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal. E qual que é a relevância disso? Então ele teve a oportunidade de desenvolver um estudo, que é super importante, no campo paleontológico, onde ele fez toda uma descrição desse estudo, junto com os servidores aqui do CAPA, foi uma equipe inteira de profissionais que trabalharam, e um professor da USP também. E isso foi muito interessante que surgiu essa publicação de relevância internacional, e como é um tema bastante interessante no campo de vista paleontológico, que é a origem dos dinossauros, então isso acaba circulando pelo mundo em todo. O estudo aconteceu em diferentes etapas. Primeiro a coleta e a preparação mecânica, em que se retira o sedimento dos ossos, depois tomografias para observar estruturas que não eram visíveis. A modelagem virtual também foi utilizada, o que tornou possível imprimir a cópia do crânio numa impressora 3D. Assim, quase todo o manuseio dos ossos é feito no ambiente virtual. E uma implicação bastante bacana e indireta desse trabalho é que isso permite que a gente imprima o esqueleto, por exemplo, numa impressora 3D, faça cópias dele, e isso vai permitir que futuramente a gente possa colocar o esqueleto inteiro montado na exposição, inclusive trocar cópias desse esqueleto com outras instituições, então difundindo ainda mais o patrimônio paleontológico da quarta colônia para o mundo. Olhando assim, a gente nem imagina que esse dinossauro tinha 3 metros de altura. E viveu há 233 milhões de anos. Em comparação às estruturas anatômicas de outras espécies, o Gnatovórax cabreirai apresenta características diferentes, que até então a ciência não sabia. Ele é o primeiro predador topo de cadeia, e também o fóssil de dinossauro carnívoro mais completo já encontrado. Justamente o fato dele ser tão completo, a gente vai ter ele como uma base anatômica. Nenhum outro dinossauro desse grupo é tão completo, então quando a gente vai estudar algum osso, alguma parte do esqueleto, a gente vai acabar usando esse animal como base, ele vai servir como um guia anatômico para a gente. Então ele vai servir realmente para a gente conseguir trazer coisa nova, comparar com outros animais, justamente esse fato de estar tão completo. E outra coisa interessante, o fato de que ele é um animal carnívoro, provavelmente um predador topo de cadeia do momento em que ele existiu, ele era o maior dinossauro carnívoro da época em que ele existiu. Ele não era grande, perto de outros dinossauros, mas no momento em que ele existiu ele era grande. Ele tinha cerca de 3 metros de comprimento, outros dinossauros da mesma idade tinham cerca de 1,5 metro de comprimento, então ele era grande perto desses dinossauros. Então ele acaba sendo um dinossauro topo de cadeia, e a gente não tem muitos animais topo de cadeia registrados no registro fóssil aqui da região. Então ele ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre como era a ecologia desses animais. A dentição dele nos indica que ele é um animal carnívoro, as garras dele também são garras bem típicas de um animal predador, que serviam para segurar as presas, e análises que a gente fez de tomografias no cérebro dele revelaram porções que estariam mais relacionadas com o equilíbrio, com a visão, que são típicas de animais predadores. Então a gente tem várias evidências que apontam que ele seria um animal predador. Com base no que a gente já viu da anatomia desse animal, agora a gente consegue reconstruir todo o esqueleto dele, e o esqueleto está tão bem preservado que a gente consegue identificar, por exemplo, as cicatrizes dos músculos que esse animal tinha, e isso vai permitir que no futuro a gente faça todo tipo de inferência. Desde os cálculos de força de mordida desse animal, permitindo que a gente consiga reconstruir a musculatura dele, o hábito dele, então ele tem um potencial incrível, que já foi explorado nesse trabalho e vai ser explorado em trabalhos futuros. Os fósseis foram descobertos no sítio Marquesã, pelo pesquisador Sérgio Furtado Cabreira, o que justifica o segundo nome do animal. Já o primeiro nome significa mandíbulas vorazes, o que condiz exatamente com o predador. As descobertas do capa estão na amostra paleontológica Irmãos Carnim. Só no ano de 2018 foram descobertas duas espécies novas de dinossauros. O único animal que tinha sido descoberto desse grupo, os herrera saurídeos, até o momento, ele foi descoberto há mais de 80 anos atrás, e foi descoberto justamente em Santa Maria. Então ele foi descoberto por um paleontólogo santamariense, nascido em Santa Maria, que foi o Lilin Ivor Price, um importante paleontólogo brasileiro. E na época que ele foi descrito, ele na verdade foi o primeiro dinossauro a ser descoberto no Brasil. Depois, com o passar dos anos das pesquisas, foram descobertos outros dinossauros em outros lugares, mas nunca um desse grupo, dos herrera saurídeos. Então esse é o primeiro achado de um herrera saurídeo em mais de 80 anos em solo brasileiro. O que é interessante nessa pesquisa é que ela foi toda desenvolvida por pesquisadores do Brasil. Isso é muito interessante. Então a gente está produzindo ciência de qualidade dentro do nosso país e exportando esse conhecimento para o mundo todo. Então atualmente esse conhecimento gerado fica à disposição de toda a comunidade científica do mundo todo, que vai poder às vezes reestudar esse fóssil também daqui a pouco e criar suas próprias hipóteses sobre a evolução desse grupo. Mas a informação original partiu aqui da UFSM. A história dos acertos e dos erros das ciências caminha muito próxima. Isso não significa negar a legitimidade de alguns saberes, mas sim reconhecer as características da prática científica. O reconhecimento envolve limites de validade impostos pelo seu próprio processo de construção, o que faz com que modelos e teorias precisem ser ao longo do tempo testados novamente, né? Para o futuro da ciência, os desafios que os governos e comunidade científica vão enfrentar nos próximos anos são o fortalecimento da educação científica, a adoção de políticas para garantir a ética na pesquisa e a transformação do conhecimento em desenvolvimento social. O grande desafio é indicar o papel da ciência para moldar um mundo melhor, reduzindo as desigualdades regionais. Para completar essa visão social da ciência, vamos relembrar a trajetória de um cientista brasileiro de renome internacional chamado Milton Santos. Vejamos aí, nesse vídeo, a seguir um pouco dessa história. Conheça Milton Santos, geógrafo nascido em 1926 no interior da Bahia. Filho de professores, Milton foi alfabetizado por seus pais e aos 15 anos já ensinava aos colegas mais novos. Formado em direito, mas apaixonado pela geografia, ele se tornou professor da Universidade Católica de Salvador e, anos mais tarde, doutor pela Universidade de Estrasburgo. Na época, era uma conquista rara para um jovem negro vindo de uma família humilde. Para Milton, tudo o que envolve o ser humano está relacionado. Por isso, ele considerava que, para entender como a sociedade se organiza no espaço físico, ou seja, na sua geografia, era preciso compreender as questões sociais, políticas e econômicas também. Foi por esta percepção de complexidade na geografia, que significa que diversos fatores estão relacionados e dependem um do outro, que Milton Santos se tornou conhecido no Brasil e no mundo. Por seu espírito crítico, na ditadura ele foi preso e exilado. Durante os 13 anos de exílio, se dedicou à pesquisa em países como França, Canadá, Estados Unidos, Tanzânia e Venezuela, onde atuou no planejamento de urbanização da ONU. Em 1979, já de volta ao Brasil, Milton lança o Espaço Dividido, um clássico sobre o subdesenvolvimento e a geografia urbana. Milton Santos é, até hoje, o único intelectual da América Latina a receber o prêmio Voltran Lund, conhecido como o Nobel da Geografia. Sua percepção para além dos limites da geografia, o tornou uma inspiração em áreas como arquitetura, planejamento urbano, economia, filosofia e ciências sociais. Graças a ele, a geografia se tornou uma ferramenta para planejar não apenas cidades, mas políticas públicas para a redução das desigualdades. Viu só como a ciência tem o poder de transformar a sociedade? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Poxa vida! Que interessante a contribuição desse brasileiro aí, né, para a ciência do mundo, né, e do seu país, não é mesmo? Um brasileiro, né, gente, contribuindo, isso é muito importante, né, e isso nos torna esperançosos, né, todos nós podemos chegar lá também, né. Vamos falar sobre a proposta de atividade, né, saber sobre a origem, os desafios atuais da ciência é importante no nosso posicionamento frente aos desafios da humanidade nesse século, né, no século XXI, né, que é o século que estamos vivendo. Vejamos o caso da ciência hoje. Como está sendo importante o seu trabalho num momento dramático, como o da pandemia que estamos vivenciando aí, da Covid-19, né. Apesar de todo o avanço ainda encontramos na internet canais negacionistas que espalham notícias falsas que são as fake news aí sobre fundamentos contrários à ciência como no caso da chamada Terra Plana, né, quando há muito tempo sabemos que o formato do nosso planeta é esférico, né. Bom, com certeza você já deve ter ouvido comentários sobre isso, alguém deve ter falado sobre esses assuntos, né. Então eu vou fazer umas perguntas, né. Que outra fake news sobre a ciência, sobre o tema ciência você conhece, né. Como podemos não ser influenciados por essas fake news? Qual é a forma de proteção que nós temos? E qual é a forma que nós temos de buscar fontes mais verdadeiras? Já dei até a resposta, mais ou menos, da pergunta. Mas tudo bem. São essas as perguntas. Você vai... Procure responder, procure pesquisar, converse com pessoas, com seus colegas, aí pelo WhatsApp, ou no trabalho, enfim. Abra um diálogo, e é muito interessante quando a gente abre um diálogo respeitando a opinião das pessoas, mesmo que ela seja diferente daquilo que nós achamos. Mas é muito interessante que a gente procure fatos científicos, né, que dêem base para estas respostas, né. Então, responda a pergunta, você pode responder, e você pode fazer isso numa folha de papel, você pode colar, fazer no seu caderno, emitir a sua opinião também, né. Que outras fake news você conhece? Lembrando que fake news são notícias falsas, aí novidades falsas, né, mentirosas, sem base, né. Que outras fake news você conhece sobre o assunto da ciência, né, sobre esses assuntos científicos. Você conhece alguma? Relate lá, né. E é isso. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só. Eu agradeço muito a sua presença aqui, nesse programa, até agora. Fiquem bem, se cuidem, compartilhe aí a sua resposta lá na escola com o seu coordenador, com o seu professor, né, para a gente poder trazer aqui e falar um pouco das opiniões. Vamos ouvir, de repente a gente tem aí histórias e opiniões divergentes, diferentes ou parecidas, mas a gente conta com você. Muito obrigado, fiquem bem e até o próximo programa. e até o próximo programa. e até o próximo programa.